Uma noite especial, regada muita música boa e gente bonita. A festa realizada pela Record TV Goiás comemora o Dia do Mídia, que é o profissional ligado à comunicação. É o profissional que faz com que a economia e que os anunciantes vendam os seus produtos. O trabalho do Mídia é importante, porque a gente tem sempre que procurar investir da melhor forma possível a verba do cliente. E a gente hoje dispõe no mercado de muitos institutos de pesquisa, muito estudo, e está sempre se atualizando no mercado para poder buscar esse retorno para o cliente. Eu amo ser mídia. Mídia é uma profissão que a cada dia é diferente. Nunca aquele dia monótono ou a mesma coisa. Cada dia é uma campanha nova, uma campanha diferente. E nós, mídias, para a pessoa entender melhor o que a gente faz, é como se fosse um departamento de compra. Nós pegamos a verba do cliente e investimos nos melhores veículos de comunicação que existem no Estado. A comemoração é um momento importante de interação entre os profissionais da área. Todo ano eu prestigio esse evento, que é destinado às mídias de Goiânia. Eu acho extremamente importante prestigiar e privilegiar esses profissionais. O Dia do Mídia tem sido um marco, acho que no calendário anual, que é o momento que a gente tem para reunir todos os profissionais da área, rever os colegas, gente que já trabalhou junto, gente que atua em outras agências. Então, eu acho super bacana, super importante. O evento, que já é tradicional, contou com a participação do mercado publicitário, empresários e parceiros da Record. A cantora Bruna Assis animou a galera. É um momento de descontração com o pessoal da comunicação, é um momento especial para nós também, como empresários, essa interação com esse meio da comunicação. Os convidados curtiram a noite no restaurante Alabama, no setor marista. Os apresentadores da Record aproveitaram o momento para contar novidades sobre a programação. Dia 22 de julho, agora a gente estreia o AgroRecord. Já estamos trabalhando, o cenário está quase pronto. Muitas novidades vêm por aí do campo, de tecnologia e do estado todo, né? O Balanço Geral é um programa, na verdade, ele não é um telejornal, é uma revista com conteúdo jornalístico, que se reinventa todo dia. Na Hora da Venenosa, temos agora a Cobra Nina, vem cenário novo, vem muita coisa nova por aí. E a gente está muito feliz com esse novo formato. As pessoas também gostaram, aprovaram bastante. E ó, muita fofoca por aí, viu? Pode aguardar, porque Nini, Cristal e Oloares, menino, é veneno que só! Então, quero aqui deixarmos parabéns a todos os mídias de todas as agências, que eles continuem fazendo esse trabalho incrível que eles fazem. E assim, parabéns pelo mercado de Goiânia ser tão profissional na área de publicidade, comunicação. E nós deixamos aqui a nossa homenagem para todos.